Roupa, muita roupa, sapato, acessório, brinquedo, itens que carregam a história de alguém e que agora estão disponíveis para fazer parte da vida de outra pessoa. Estamos num brechó. Aqui no Brasil a palavra brechó surgiu de um mascate chamado Belchior que vendia produtos usados no Rio de Janeiro. Teve tanto sucesso que o nome Belchior de boca em boca acabou virando brechó. E ó, já pode ir tirando da cabeça aquela ideia de que brechó é lugar de roupa velha e fora de moda. E esse espaço aqui te prova isso. Muita gente querendo desapegar os goianos e as goianas querendo fazer parte dessa família. É uma infinidade de peças desde os primeiros dias de vida. Tem uma sessão só para criança com roupa, sapato, berço. Tem sessão masculina também. E claro, a mais frequentada, a feminina. A Júlia Alves tem um guarda-roupas inteiro com peças de brechó. E olha a elegância. Muita opção de tudo. Desde o calçado, acessórios, bolsa. Toda mulher ama. É indiscutível, né? Essa sessão também tem frequentadores que querem fazer aquela moral com a patroa. Ou futura patroa. Ela é uma amiga minha, né? Por enquanto, é uma amiga. Se Deus quiser, vai se tornar algo mais especial ainda. Já está tentando garantir então, né? Dando presente. É, é um passo, né? Qualquer pessoa que esteja com itens que não usa mais, pode fazer o famoso desapego aqui. Tudo passa por uma criteriosa seleção. A roupa tem que estar inteira. Os brinquedos funcionando perfeitamente. Estado de conservação, se é uma peça atual, né? E se a peça não precisa fazer higienização ou nenhum reparo, porque ela já vem direto para a área de vendas. E aí, é a equipe do brechó que estabelece quanto aquela roupa, ou calçado, ou acessório vai custar. A empresa fica com metade do valor anunciado. A gente tem uma equipe treinada já, que já sabe o que é o valor vendável da peça. E o brechó também tem peças novas. Essa caixa aqui está recheada de produtos que nunca foram usados. Produtos infantis, saídas de maternidade. Pra gente ter uma noção, essa roupinha aqui, que na loja custava 115 reais, aqui é comercializada por menos de 50. E essa daqui, olha que fofura. Sai por menos de 40 reais. Se você vem com o intuito de encontrar peça de luxo, a gente tem também. Mas, se você quiser comprar aquela blusinha de 20 reais, também tem. Então, é pra todo mundo vir, a família inteira. E independente de classe social, independente de estilos, a gente quer todo mundo aderindo à economia circular e ao consumo consciente. Tem peça a 10 reais e outras de mil reais. Vai do básico ao artigo de luxo. É uma forma democrática de atender todos os públicos. Se você achou que eu ia ficar de fora dessa, se enganou, viu? Já fiz aqui a minha escolha de vários lookinhos em diversas situações, ocasiões, pra mostrar pra vocês que dá pra ficar bem vestido, com produtos de qualidade, pagando, ó, um preço bem pequenininho. Vamos pro primeiro look, que é um look de festa. O primeiro look escolhido de festa foi esse daqui, um vestido off-white, que tem essas franjas. Pode ser usado no ambiente de festa, no ambiente de trabalho, um evento de trabalho mais chique, que inclusive eu já vou levar. E custa apenas 54 reais. Um look completo por 54 reais. E que tal um look mais confortável? Vestiu tá pronto, pro dia, pra noite. Esse macaquinho aqui, um look completo por apenas 74 reais. Já é meu. E pra finalizar, que tal um look mais sério, que pode ser usado no ambiente de trabalho? Esse look aqui, a camisa e a calça, são de uma loja bem famosinha e chique. As duas custariam, na loja, quase mil reais. Só que aqui eu vou pagar 170. O segmento de venda de produtos usados, ou chamado segunda mão, cresceu nos últimos anos, principalmente na pandemia, quando o poder de compra da população diminuiu. Foi uma alternativa pra comprar produto bom e barato. E em 2020, a Júlia uniu tudo isso ao mercado digital, receita de sucesso. Como tava tudo fechado, as pessoas que não compravam online passaram a confiar mais e a comprar online, né? O foco aqui, são peças femininas, que são garimpadas uma a uma. Eu costumo muito fazer meus garimpos em bazares beneficentes, né? Eventos, assim, de caridade mesmo, porque eu acho que é muito legal. Assim que chega uma peça nova, ela trata logo de anunciar nas redes sociais. Só coisa linda, assim, de alta qualidade mesmo. E o carinho é visto em todos os detalhes, desde a triagem até a embalagem. A Júlia também participa de muitas feiras de brechós que o Centro de Goiânia adora receber. É um negócio que gera renda e promove a sustentabilidade. Antes as pessoas tinham muito preconceito, né, com roupas de segunda mão. E hoje a gente mostra que as roupas de segunda mão, na grande maioria das vezes, tem uma qualidade superior, né, dos fast fashions. Os brechós são alternativas de consumo colaborativo, que tem ganhado cada vez mais adeptos. E isso impacta diretamente o meio ambiente. Você sabia que a indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo? Pois é, para fazer uma calça jeans, por exemplo, são necessários 6 mil litros de água. De acordo com o Sebrae, o Brasil produz 170 toneladas de resíduos textos por ano. E grande parte disso vai parar em lixões e aterros sanitários. A cada vez que você aumenta o ciclo de vida de uma peça, é possível diminuir e muito esse impacto. Essa é a chamada economia circular. De repente, numa peça de roupa que você ia jogar fora, você pode transformar e dar uma nova solução. Consumo consciente, sem preconceito. E é aquilo, né, a gente acaba passando um para o outro, essa mesma ideia já está correndo em relação ao transporte e tudo mais. E é uma forma de economizar e ter qualidade. Essa consultora de moda explica como você aí pode fazer sua parte para contribuir com a economia circular, mesmo comprando roupa nova. A ideia é que a gente não compre a peça de roupa para uma única ocasião. São aquelas peças que você só vai comprar para aquele determinado tipo de evento. Porque quando você olhar dentro do guarda-roupa, ela não vai funcionar com as outras peças. A consultora de modas acredita que o conceito de aproveitamento de cada peça ao máximo está crescendo e mudando a mentalidade dos consumidores. Isso diminui o chamado fast fashion, que é um modelo em que os produtos são fabricados, consumidos e descartados constantemente e com muita rapidez. Ele vai precisar pensar um pouco mais na hora de produzir, ele vai precisar pensar um pouco mais na hora de atender o seu cliente, porque as pessoas, elas estão interessadas em saber de onde veio a peça delas, interessadas em saber quem fez as peças delas. Brechó é sustentabilidade, é moda, é qualidade e preço acessível. É geração de emprego e renda e objetivo de vida de novos empreendedores. Legenda Adriana Zanotto